E desde que aconteceu a tragédia em Santa Maria, o Ministério da Saúde acompanha as vítimas e familiares do incêndio. No ano passado foram 1 milhão e 600 mil reais para dar assistência às vítimas da tragédia. Os recursos foram para a compra de equipamentos e serviram também para a contratação de 34 novos profissionais de saúde entre assistentes sociais, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos e psiquiatras.